E aí, SiverTubers, beleza? Eu sou o Fernando SiverTuber na área, começando esse vídeo novo hoje no canal, aqui na caminhada, na luta, e se você já é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e venha fazer parte aqui do vídeo do canal, né? Resolvi gravar um pouco aqui desse vídeo aqui pra vocês, caminhada, já que faz tempo que eu não trago mais esses vídeos aqui pra vocês, né? Nos meus treinos, nas minhas lutas aí diárias. Sempre que eu puder, vou estar tentando trazer os vídeos e conteúdos pra vocês aqui no canal. Só que a gente luta, mas também a gente traz sempre os melhores vídeos e conteúdos pra vocês, tá bom? É isso. Gente, outubro tá chegando, saiu o vídeo ontem no canal pra vocês sobre o especial de seis anos de canal. Muita coisa boa tá vindo aí pra vocês ainda esse ano, né? Nosso especial, como eu falei ontem, já está quase pronto. Agora no final do mês, vou concluir as gravações. Mais esse vlog aqui, um vlogzinho, caminhada, pra gente conversar mais sobre alguns assuntos. Dezembro, teremos o Dezembro Viral no canal pra vocês. E esse projeto que tá vindo em dezembro aí, no canal, o Dezembro Viral, vai ter vídeos pra vocês aí em dobro. Dezembro, eu vou entrar de férias, vou descansar e já vou, agora em novembro, já vou adiantar, tentar adiantar o mês todo de Dezembro pra vocês. Tá certo? Então, em dezembro, teremos o Projeto Viral aqui no canal, com vídeos todos os dias. A partir de Dezembro, o canal vai voltar ao horário de postagem dos vídeos às 19 horas da noite. Tá certo? Então, comecei a fazer esses testes aí de vídeo nesse horário. Mas acabou que, infelizmente, a gente vai ter que voltar, soltar os vídeos pra vocês às 19 horas da noite. Tá bom? Então, esse vlog aqui de caminhada, vídeos do canal a partir de Dezembro de volta às 19 horas da noite no canal. Então, se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like. Por hoje é só. Tô passando aqui pra gente conversar e trocar uma ideia. Eu sou o Fernando Silvertur, tamo junto e até o próximo vídeo no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.